E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez com o mestre Davi César, né? Tá aqui nos Finalmente, né Davi? Finalmente. Tá acabando já. E eu vou explicar pra vocês, pessoal, sobre o piso madeirado, né? Continuação já ao terceiro vídeo sobre o madeirado que a gente tá fazendo, que o Davi tá fazendo aqui, ó. Esse aqui é o madeirado, tá vendo? Aqui ainda vai o ralo, a gente vai cortar pra pôr o ralo. E aqui a gente já explicou pra vocês que esse piso tá retinho, tá planinho e a amarração também, ó. Como que é feita a porcentagem da amarração, como que tá bacana. Só que o pessoal pergunta pra mim o seguinte, Franz, piso madeirado só pode pôr em amarração ou pode pôr ele normal? Alinhamento normal? Pode pôr em alinhamento normal também, ó. O Davi fez esse alinhamento normal aqui no banheiro, ó. Aqui na parede do banheiro, o cliente, por causa da limitação do box aqui, ó. Esse piso ele morre aqui e aqui vai cristal, que vai o mesmo que é aqui fora. Deixa eu mostrar pra vocês, mano. Tá vendo? Vai esse produto aqui, ó. Botar na parede aqui, tá vendo? Chama cristal. O cliente vai fazer aqui, ó. Aqui pro lado de fora do box cristal e aqui nas paredes do box, ele limitou a peça até chegar aqui. Então aqui o que a gente fez, ó. Aqui o Davi fez o assentamento, ó. Do piso amadeirado num alinhamento normal, sem amarração. Também pode ser feito. Aí, é a escolha do cliente. Se o cliente quer fazer amarração, a gente faz amarração. Seguindo a porcentagem do fabricante, recomendado pro fabricante. Se o cliente quer fazer o alinhamento juntar por um, que a gente chama, né? Alinhamento reto, a gente faz também. Beleza? Ó, pode ver que nem a do fundo tá na amarração. A do fundo também tá reta. Uma peça inteira. E aqui uma peça cortada, porque não deu... Deu apenas a dimensão do box. Beleza? E como vocês podem ver, a gente tá usando o nivelador da Mood Plaza aqui, ó. Justamente pra fazer o quê, ó. Pra igualar todas as pontas, o meio, ó. Aqui no meio tá retinho também, ó. Beleza? Então, pessoal, é isso. Dá pra fazer amarração, dá pra fazer juntar prumo, dá pra fazer escama de peixe. Esse material aqui, madeirado, dá pra fazer muitas formas de paginação. No chão aqui, a gente tá fazendo a paginação dele de acordo com o vídeo anterior que a gente fez a porcentagem de acordo com o fabricante, né? Todos os cortes estão sendo feitos na Masterpilmo. E aqui no chuveirão também a gente fez, ó. Esse aqui é o chuveirão, tá vendo? O chuveirão também foi feito no juntar prumo normal, sem amarração. Então, perfeito, também assentado com os niveladores da Mood Plaza. Beleza, pessoal? Então fica a dica aí. Se você vai fazer na sua casa e tá com dúvida, saiba que você pode fazer da forma que você quiser. O material na sua casa, você que escolhe como vai ser instalado. Pode ser reto, juntar prumo normal, amarração de acordo com o fabricante, pode ser escama de peixe, pode ser vários. Sobre escama de peixe, tem um outro vídeo no meu canal aí também explicando o que é escama de peixe e tal. Entra lá e se inscreve, beleza? E lembre-se, quer aprender a fazer isso aqui que o Davi faz, que eu faço, que outros profissionais tops no mercado fazem? Entra no curso, se inscreve lá. Curso nesse mês aí, pessoal, aproveita aí, tá com preço legal, beleza? Curta, compartilhe, deixe seus comentários, nossos comentários que estão mandando a vela. Valeu, galera! Abraço! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.